Olá, no programa Lésbica em Pauta de hoje vamos falar, bater um papo aqui, conversar sobre música. Olha, a música é reconhecida por muitos pesquisadores como uma espécie de modalidade que desenvolve a mente humana, promove o equilíbrio, proporcionando um estado agradável de bem-estar, facilitando a concentração e o desenvolvimento do raciocínio, em especial em questões reflexivas voltadas para o pensamento filosófico. Olha, nós vamos também falar sobre um projeto de lei que dispõe da inclusão obrigatória da prática de música erudita no currículo escolar das escolas públicas do ensino médio e fundamental. Bom, para tratar desse assunto eu recebo aqui em nosso programa hoje a Renata Martinelli, que é musicista e professora de musicalização infantil. Bem-vinda ao nosso programa, Renata. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E tenho também o Marcelo Sampaio, que é músico e produtor musical. Marcelo, bem-vindo também aqui ao nosso programa. E onde, Sérgio? Olha, a gente já sabe, já de antemão, que a música faz bem em todos os sentidos. Eu vou até dar um exemplo do meu caso, como jornalista, a música me ajudou muito a desenvolver bastante a questão de oratória, de falas, enfim. Eu, como jornalista, isso me adiantou muito. E até hoje a música faz parte da minha vida. E eu quero que vocês falem aí, primeiro, primeiramente, a gente vai falar desse projeto de lei que é muito importante aqui da nossa Assembleia Legislativa, né? Da inclusão, da prática e do caso da música erudita, como eu falei agora na abertura. E eu queria que vocês, os dois, me dessem e me falassem da importância da música para todos. Posso começar? Claro, Renata. Primeiro as damas, né, Marcelo? Primeiro as damas. Muito obrigada. É que a música, ela tem... Eu posso falar da música, sim, porque eu sou uma pessoa que eu tenho TDAH. E na minha infância, né, isso não existia, esse diagnóstico, né? Eu fiquei sabendo, aliás, há pouco tempo, né, por atitudes minhas. Por exemplo, é para ir para a direita, eu vou para a esquerda, é para o Jabaquara, eu vou para o Tucuruvi. Então, e desde pequena, me acidentando muito, me machucando muito. E a música, ela me ajudou demais no foco. O estudo da música foi o que conseguiu me centrar, né, me centralizar, sim. Eu ficar mais atenta nas aulas, esse tipo de coisa. Mas quando eu fui estudar música, que eu me aprofundei e que eu fui para a musicalização infantil, eu precisei entender isso, né, e como aplicar isso também com as crianças. Porque eu acho que tudo isso não tem que ser só em ensino médio, ensino fundamental, tem que ser desde pequenininho. O ensino da música, principalmente a música erudita, né, que a gente tem comprovado que ouvir Mozart, por exemplo, mexe muito com a atenção e com o foco, né? Por quê? Porque libera a dopamina, né, que é o hormônio da felicidade e essa coisa, ele é responsável por levar as informações, né, do cérebro, das partes do corpo. Então, isso a música nos proporciona. E partindo da infância, né, eu que lido com autistas, crianças autistas, crianças que não são, que muito pelo contrário, não estão em espectro nenhum, é bom para todo mundo, né? É muito importante. O ensino da música e o aprendizado da música é muito importante. Sem dúvida. Marcelo, a Renata acabou de falar, né, que ela teve aí, ela tem esse TDH, né, enfim. E sua música ajudou muito e ajuda, né, até hoje, tanto na formação dela, hoje ela é uma musicista, né, professora de musicalização infantil. Para você, no teu caso, como é que a música surgiu na tua vida? Muito cedo, Sérgio. Eu fui criado no interior, né, fazenda. Então, no lugar que eu vivia, nem luz elétrica tinha. A gente ligava o rádio uma vez por semana para ouvir o que estava acontecendo. E foi aí que eu tive contato com a música caipira, né, tradicional, que no interior é muito ouvida, né. Depois, no ambiente escolar, a gente tem acesso a outras coisas, né, e aí eu cheguei no rock and roll. E do rock and roll pro resto é um pulinho, né, porque esse hábito de ouvir música em grupo, que a gente tinha nos anos 70, 80, juntava o pessoal, levava o disco e ia ouvir. Isso daí era um hábito de introduzir a outras modalidades, a outros estilos musicais, né. Muitas vezes, na casa do colega, era um outro tipo de música, e você levava o que você ouvia e acabava conhecendo universos diferentes, né. Então, de certa forma, a música faz a gente se situar, entender de onde a gente vem, de onde vêm os amigos, né, como é que a coisa se dá, né. E eu não consigo imaginar de outra forma, né, eu acho que a pessoa que tá distante disso tá completamente perdida nesse universo enorme que a gente tem por aí. Pra entender os outros, a gente tem que entender a gente. E pra entender a gente, a gente tem que conhecer a cultura da gente. E eu acho que o passo mais rápido é a música, né, o caminho mais rápido é pela música. Depois a gente tem acesso às outras formas, né, de expressão artística, mas a música vem primeiro. Vem primeiro sempre, desde a canção de minar até as expressões folclóricas de cultura tradicional de cada lugar, você acaba tendo contato. Então, usar isso em nosso favor, no processo educacional, é uma ferramenta indispensável e, na minha opinião, inegligenciável, né. Não poderíamos ter, tá deixando pra lá, tá deixando isso passar e não colocar dentro do ambiente escolar como uma ferramenta pra ajudar no crescimento da criançada. É, mas isso já veio de ti desde a infância, Marcelo? Você já se descobriu, já começou na tua infância o gosto pela música, você ouvia já desde pequeno, como você mesmo colocou agora, né, as músicas infantis, enfim. Sim, sim, tudo, né. No interior a música ocupa um espaço privilegiado, porque tem pouca coisa pra fazer além do trabalho rural. Então, o momento de lazer, o momento de concaternização é conversa e música. Sim. Então, você automaticamente vai chegando nisso. Eu me lembro muito bem, é uma imagem muito clara na minha memória, a folia de reis, né, que é no começo do ano, até o dia 6 de janeiro, né. E havia o hábito das folias de reis visitarem as casas, né. E ali, em algum momento, o pessoal deixa os instrumentos espalhados no ambiente. Você chega, mexe, começa a entender como é que aquilo funciona. E é uma paixão automática, né. Depois você não consegue mais se desligar disso e você vai achando outros ambientes pra exercitar. Sabia da Renata. Renata, depois eu volto a falar com o Marcelo. Renata, você como musicista, enfim, você... Qual é o instrumento que você toca? Eu queria que você falasse um pouquinho disso e também da questão do ensino infantil de música pra criança, né. Que você falasse um pouco mais da importância da música desde pequeno, desde criança, né. O que isso muda e ajuda, muda não, ajuda no desenvolvimento até da personalidade, né, da criança. Sem dúvida. Sérgio, eu sou cantora. Eu sou cantora, mas eu toco piano, eu toco um pouquinho de violão. Inclusive, eu sou formada com o Marcelo. Nós nos formamos juntos na mesma Mas eu vou te falar, por isso que você é cantora. Por isso que você é cantora. Porque você é musicista, você toca instrumento. O Marcelo vai concordar comigo que ele também é músico, né, além de produtor musical, né, ele é músico também. E quando você toca um instrumento, quando o seu ouvido, se o Marcelo, se eu tiver errado, o Marcelo pode me corrigir. Você fica bem mais apurado, o seu ouvido fica mais apurado, né, quando você vai pra parte de cantoria, né, de cantar. Isso, o instrumento ajuda muito, inclusive, né, em afinação, enfim, não é? Vocês dois sabem muito bem disso, né, Renata? Sim, porque antes da gente fazer qualquer coisa na vida, a gente emite sons. O som sai do nosso corpo. Eu tenho um sobrinho, o meu sobrinho mais novo, o Henrique, ele, antes de falar, ele cantava. A gente sempre brinca com isso, porque ele não fazia uma palavra, nada. Mas a gente cantava a música do Natal, deixei meu sábado, falava, inho. Então, ele dava as finalizadas. Já dava aquele, né, aquele, é, aquele sonzinho já da boca da criança. Você já percebe, né? Antes de falar mesmo, você acabou de dizer. E é uma verdade. Começou a, 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 praticamente, dar os primeiros, as primeiras, vamos dizer assim, acordes, vamos lá, né, da voz na cantoria, mais do que na fala. Primeiro da cantoria do que na, do que a fala, né? Isso é... É impressionante. É uma, e assim, eu trabalho, Sérgio, com crianças de zero a dez anos. Então, eu pego desde o bebezinho no colo até ele, a criança já indo para, para o Fundamental 2, né? Que é o que seria o ginásio, né? Na minha época que é o ginásio. Agora é Fundamental 2, a gente tem que se adaptar às coisas, né? Mas a música, não só em termos de você aprender um instrumento, não é isso. Porque a musicalização é muito mais do que isso, é socializar. Então, o poder da música em socializar. Você, eu estou lá com um chocalhinho. Aí, estamos tocando chocalhinho, cantando a música do chocalhinho, mas tem que emprestar para o amiguinho. Ou seja, a criança, o pequenininho, que tem aquele olhar só para ele, ele começa a enxergar que ele tem um amiguinho e que esse amiguinho também tem direito a esse chocalhinho, né? E aí ele vai emprestando, enfim. Nós trabalhamos várias brincadeiras para essa socialização acontecer. E tem uma outra coisa que eu gosto muito, que eu acho muito interessante na musicalização, que é você trabalhar com as personalidades, né? Então, a criança mais tímida, né? Por que aquela timidez? O que é que está acontecendo? Vamos ver. Você não vai fazer com que ela seja diferente do que ela é, mas uma autoconfiança, isso a música vai trazer para ela. Isso vai trazer com certeza. E aquele também que é mais expansivo, que é o que fala, ele também entende que os outros também têm o direito de falar, que ele tem que esperar, que não tem só ele, né? Naquele espaço. Existem outras pessoas. Então, isso é muito... Isso a música trabalha, a musicalização infantil trabalha de uma forma muito poderosa, isso. É. O que me ajudou muito, que eu falei da minha profissão, mas a música me ajudou muito na questão de eu ser, desde pequeno, introvertido. E isso me beneficiou demais, né? A música me deu uma abertura para isso. Tanto que eu acabei me tornando jornalista, né? Quer dizer, hoje, hoje, eu já sou jornalista há muitos anos, mas a música me influenciou muito. Fora em outras coisas, em outras situações também. Então, a música, por um todo, ela consegue, ela te abrange de uma maneira, né? Que é fenomenal. Quem não tem... É difícil você perguntar para uma pessoa, não é possível. Eu não consigo nem, né, Marcelo, de uma pessoa chegar e falar assim, não, a música para mim não adianta nada, ou na minha vida ela não faz parte. Eu acho muito difícil, porque a música, ela te marca, né? Marca a sua vida, marca, tem as emoções, tudo isso. A música é tudo, gente. Não é possível que tenha uma pessoa que não goste de música, né, Marcelo? É, eu conheci uma na minha vida inteira. Sério? Eu não conheço. Não se importava com música. Eu não conheço. Mas foi uma coisa assim, uma mosca branca, né? Muito raro, né? E a relação com a música em qualquer ambiente, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, é muito tensa, né? Você tem a cultura popular dos lugares, então a gente vive aqui na cidade de São Paulo, que tem N colônias europeias, asiáticas, coisa e tal. Toda vez que você tem uma reunião temática voltada para essa questão da origem, você tem a música como protagonista. sempre vai ter a música ali atuando de uma forma protagonista, não é um pano de fundo, né? E isso acho que mantém as famílias ligadas a isso. E o ambiente escolar também. Só que no ambiente escolar tem acontecido ao longo dos anos, desde que eu conheço por gente, promovida pelos próprios alunos, né? Os alunos gostam de fazer os festivais de música, gostam de fazer o sarau, se reunir para ouvir e coisa e tal. Aí depois nos anos 90, com o advento do hip-hop também, para fazer aquelas atividades com os elementos do hip-hop. Hoje tem o funk e a molecada também costuma levar isso para dentro da escola. A gente sente um pouquinho, é de uma postura um pouco passiva por parte do sistema educacional, né? Porque os proponentes em geral são os próprios alunos, porque é uma necessidade humana, como a gente estava falando. 99,90% das pessoas precisam da música, sentem aquilo como essencial. Então, se a instituição educacional tivesse como um dos elementos base do ensino da música, acho que ganharia muito, não só pelo potencial que a música como ferramenta de educar serve, mas também como um elemento agregador de toda aquela comunidade escolar. Porque da parte dos alunos, da comunidade atendida, em geral tem uma simpatia muito grande para aquilo e levam aquilo com uma intensidade que não acontece nas outras matérias, nos outros ambientes. Então, eu acho que a gente teria que realmente discutir isso com bastante intensidade. Eu até parabenizo pela iniciativa, porque é um tema raro. Apesar de ser muito importante, fundamental, na minha opinião, é um tema raro. Pouco se discute, sobretudo no ambiente como o ambiente da Assembleia Legislativa. Você não vê muitos debates nesse sentido, são bem esporádicos. Só para saber, que instrumento que você pratica ou toca? Qual é o instrumento, Marcelo? Eu toco violão e guitarra e toquei durante um tempo viola caipira. Há muito tempo não toco, mas é um instrumento que eu gosto muito. A gente, falando disso aqui, dessa questão que você disse agora, do papel do Parlamento Paulista, dessa Casa de Leis aqui, com esse projeto de lei, eu queria que vocês comentassem agora, fizessem e falassem da importância desse projeto que dispõe sobre a inclusão nas escolas da prática de música erudita. Eu queria que vocês dissessem para a gente essa matéria, que seria uma matéria escolar, no currículo escolar das escolas de ensino médio e fundamental. Pode ser, a Renata pode começar até a falar da importância desse projeto, Renata. Eu acho fantástico, porque, como eu falei no começo do programa, é muito importante esse poder da música. Então, eu falei de Mozart, está provado que ouvir Mozart mexe com a memória. A música erudita, particularmente a música erudita, eu sou uma roqueira, escutei muito música erudita, escuto até hoje, eu adoro música clássica. Amo Beethoven, Bach, todos eles. E sei que a música clássica tem esse poder de mexer com a memória, justamente por causa dessa coisa da dopamina. Porque traz essa facilidade do aprendizado, da memorização. A música trabalha a memorização. Então, isso facilita demais nos estudos. Facilita demais nos estudos. Se não puder ser na infância, tudo bem que seja, então, no ensino fundamental, para o... Como é que chama agora? Ensino médio. Ensino médio, é. Ensino médio. Mas o ideal é que se começasse antes. Bem de pequenininho mesmo, né? Desde, que nem você falou, quase que desde que recém-nascido ali, né? Você começar a pegar a criança. Mas já ouve, né? A criança já ouve da própria barriga da mãe, né, Renata? O som que a mãe se ouve, muita coisa. E a gente sabe disso. Isso aí é fato, já é comprovado. E, Marcelo, eu queria que você também falasse um pouquinho, né? Você já até começou a falar sobre esse projeto, da importância desse projeto, né? Para o ensino fundamental. Tudo bem, a gente está falando de música erudita. No caso, eu acho que poderia abranger todo tipo de estilo musical. Né, Marcelo? Olha, eu acho fundamental iniciativas nesse sentido. Mas, tendo em vista que a gente já participou de outras discussões, por exemplo, a Lei 11.769 de 2008, a Lei Federal, que foi proposta pelo Poder Executivo, né? Na época, o presidente Lula, ela também estabelecia como obrigatório o ensino de música em uma escola. Inclusive, na minha opinião, equivocadamente, o presidente vetou o artigo que dizia que essa matéria teria que ser lecionada por música. Então, a intenção era de adequar quem já estava na rede a essa atividade, né? Ensinar música sem saber música. Então, eles discutiram isso ao longo do tempo, como é que iriam capacitar as pessoas para fazer esse ensino. E, no final das contas, isso acabou não acontecendo, porque não era viável, né? Não é uma coisa viável. O professor que já está na rede fazendo outra coisa, ele já está ocupado com uma série de coisas que não lhe permite parar para aprender uma outra atividade completamente diferente. Porque música, realmente, é uma coisa específica. Você precisa mergulhar nesse universo para ser capaz de dar aula de música. Então, a lei acabou sendo deixada como uma referência, né? Houve a regulamentação em âmbito estadual e municipal, só que quando vai para o ambiente legislativo, a gente tem um probleminha básico aí, né? O legislativo, ele não tem a prerrogativa de contratar gente. Então, o que acontece? Realmente, você sedimenta essa coisa de que o ensino de música teria que ser lecionado por quem já está na rede. E quem já está na rede já está sobrecarregado e isso não aconteceu. Isso acabou ficando de lado. Eu aqui na cidade de São Paulo até acompanhei o projeto era do vereador Reis. Sim, que hoje é deputado aqui, inclusive. Hoje é deputado aqui na Assembleia, o deputado Reis, que foi vereador, né? Exatamente. E ele tentou regulamentar isso em âmbito municipal, mas na discussão, que eu até participei com ele, ele falou, não, a gente não tem a prerrogativa de contratar porque gera um vício de origem. Você não pode contratar professor, então tem que adequar quem já está. Agora, para quem conhece um pouco da estrutura educacional no estado e no município, sabe que quem está lá não tem condição de parar para aprender. É, mas aí, Marcelo, o que o deputado, hoje o deputado Reis, falou na época que era vereador e desse projeto, o problema é que a pessoa teria que ser, realmente ser formada ou, no caso, pelo menos, se não formada ali, ter uma noção, um conhecimento de música. se não for, eu digo, como músico graduado, enfim, para dar aula. Então, teria que se dispor, realmente, de um professor de música nas escolas, não é isso? E esse projeto acabou não indo para o turismo. com o próprio Reis. Qual era o empecilho colocado? Eles falavam, ah, não há professores licenciados em número para ocupar esses espaços. Tá, mas já não havia a disposição do governo federal de contratar músicos. Então, vamos desconsiderar essa recusa do governo federal de contratar músicos. Vamos considerar que eles querem contratar os músicos. Aí vem o argumento de que não havia professores de música suficientes para esse espaço. Ora, a gente sabe que existem instrumentos jurídicos que permitiriam que a gente contratasse os licenciados e os que comprovassem o notório saber através de uma disposição transitória. Então, essas pessoas passariam a lecionar e, ao longo de um período estipulado em uma lei, eles teriam a oportunidade de se capacitar formalmente de ter a licenciatura a partir de um período. Então, assim, não é por falta de instrumento jurídico, instrumento legal, que a gente não teve isso acontecendo. Na verdade, na minha opinião, na minha modesta opinião, acabou por ser uma coisa pouco interessante do ponto de vista político para aquele momento. É importante que esse projeto esteja aqui em discussão com a gente, porque agora a gente pode retomar isso em outras bases. Tendo em vista que para dar aula de música tem que ser um músico, e não é legislar em causa própria, é porque realmente não tem como uma pessoa fazer uma capacitação de 30 horas para dar aula de música como eles produziram lá atrás. Então, assim, é um assunto bastante denso, bastante importante, que a gente tem que discutir com uma frequência maior. Um programa como esse, a gente devia fazer pelo menos um por mês, trazendo outros agentes. Exatamente. E mais que esse projeto, especificamente, no caso aqui, a inclusão da música erudita. Então, é específico. Né, Renata? O que o projeto aqui dispõe é sobre a inclusão de música erudita, não a música em seu todo. Mas é porque, como eu falei anteriormente, a música erudita tem essa característica a mais, de mexer com a memória e com esse aprendizado, esse ponto do aprendizado. Ela foca mais do que os outros estilos. Mas eu acho que, a partir da música erudita, pode-se trabalhar com outros estilos. Agora, eu gostaria de falar uma coisa, só para complementar o que o Marcelo falou. Eu acho que a gente, Marcelo, pode legislar em causa própria, sim. Porque nós, músicos, nós estudamos muito. Muito mesmo. Quem não fez uma faculdade, estuda muito. Músico, ele estuda a vida inteira, todos os dias. Porque, senão, ele não consegue tocar o próprio instrumento, ele não consegue trabalhar em bandas, ele não consegue trabalhar à noite. E seria maravilhoso se nós, músicos e professores de música, pudéssemos contar com essa... Pudéssemos ter um emprego. A verdade é essa. Um emprego. Porque é muito difícil. É muito difícil ser músico. É muito lindo a poesia, esse lado do talento e tal. Mas é muito trabalho. Muito trabalho. Eu não quero deixar de ser musicista, de fazer aquilo que eu faço. Eu gosto muito também de dar aula para crianças. Mas eu adoraria que os meus colegas, meus irmãos de som, tivessem a mesma chance que eu tive. Eu trabalho em rede particular. Mas eu adoraria trabalhar em rede particular. E isso só será possível se nós formos ouvidos. Se um projeto de lei desse aprovar que professores de música, ou seja, músicos, possam ministrar essa matéria tão importante. É isso mesmo. É, mas você falou tudo, né? Músico no Brasil é complicado, é difícil você viver de música aqui. Mas, olha, a gente vai para o intervalo. Na volta, o Marcelo dá a opinião dele também sobre isso. Essa questão do músico brasileiro aqui no Brasil. A dificuldade que se tem de viver de música aqui. Voltamos já. É um segundo só. Olá, estamos de volta com o programa Lespa em Pauta falando hoje de música. Marcelo, eu queria que você falasse, complementasse o que a Renata acabou de falar. Falou no bloco anterior, né? A Renata falou da dificuldade de ser músico aqui no Brasil e da luta que se tem para sobreviver de música. É, é verdade, fácil não é não. Mas eu acho que a gente já está num outro degrau, numa outra etapa da discussão. Quando eu comecei a tocar, era aquela coisa, né? A pessoa chega e dizia, não sei o que você faz, né? Eu toco como músico. Ah, não, o que você faz para ganhar dinheiro? O que você faz para viver? Porque não era uma coisa considerada uma profissão. Não, e tempos anteriores a você, desculpa eu te cortar, mas tempos mais atrás ainda, há bastante tempo, se dizia que músico era vagabundo. Quem era músico era... Estou falando aí de 40, 50 anos atrás, 60 anos atrás, sei lá. Mas se dizia que músico era vagabundo. Qualquer músico tem que estudar muito, praticar muito, gastar muito do seu tempo para poder executar uma música minimamente boa. No caso do instrumentista erudito, é muito mais sério, né? Porque ele vai interpretar uma obra que foi escrita séculos atrás, ele vai ter que entender a estética daquilo tudo, estudar a história daquela época, estudar a história do compositor e ser um exímio instrumentista para poder executar. Quer dizer, demanda tempo, não é uma profissão como uma profissão que você vai lá, bate cartão, entra às oito, sai às cinco. É diferente, você passa muito tempo solitário, sozinho, desenvolvendo a sua técnica, desenvolvendo o seu repertório, para poder executar. Então nós temos alguns aspectos aí que tornam um pouco mais difícil a nossa vida. Porque o brasileiro adora música, adora música, onde quer que você vá. Mas assim, não é a maior parte dos brasileiros que gostam de pagar por isso. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser falado em público, como a gente está aqui falando, para as pessoas se conscientizarem de que aquilo é que remunera o cara que está tocando. É disso que o cara vive, né? Esse é um aspecto. A gente tinha outros entradas, inclusive, que a gente debateu aí na Assembleia com o nosso amigo deputado Carlos Janaz, que era uma ordem normativa que extorquia os músicos. Uma ordem normativa para músicos. A ordem normativa tem que haver se a profissão oferece risco moral ou físico a alguém. Músico, o pior que ele pode fazer é tocar desafinado, né? E isso não oferece risco a ninguém. A gente tinha essa ordem que arbitrava sobre a atividade de músico. E caiu, felizmente, essa prerrogativa da ordem de arbitrar sobre o nosso trabalho, com a DPS 173. Mas ainda há alguns entrados, né? A gente ainda tem circunstâncias difíceis, né? E a possibilidade dos músicos serem professores e incrementar o sistema educacional que, cá para nós, está para lá de Cadu, seria excelente para os alunos que iam aprender uma coisa nova e desenvolver um monte de potencialidades que eles têm adormecidas. E seria fantástico para uma profissão enorme que está abandonada aos olhos do Estado desde sempre. Desde sempre. Porque a gente não tem do Estado nada que nos favoreça, na verdade. Então, a gente tem o que a gente conquistou. O Estado nunca olhou para o músico como um ente que poderia interagir em diversas camadas da sociedade. A gente tem hoje leis de incentivo à cultura, financiamento de projetos culturais e coisas e tal, que ajudam em projetos culturais. E eu diria que são insuficientes, deveriam ser em maior volume. Porém, você colocar o professor de música dentro do ambiente institucional, dentro da escola, além de proporcionar grandes oportunidades e melhorar o aparelho educacional, seria, na verdade, contemplar esses trabalhadores pela primeira vez na história do país. Porque eles são trabalhadores que trabalham muito. Para ser músico, você trabalha muito. Então, há margem da economia formal. Então, há margem do mercado formal de trabalho. E nem a desculpa de que não há instrumentos legais para fazer isso. Não há. Porque no Conservatório Municipal de Guarulhos, tem gente lá concursada, que passou um concurso público com licenciatura e que comprovou notório saber. Então, assim, existe essa possibilidade. Isso está posto, funciona. Eu conheço músicos lá excelentes, alguns com curso superior, alguns que não têm. E foram lá e mostravam que sabem fazer o trabalho, que têm conhecimento pedagógico suficiente, conhecimento sobre música suficiente para dar aula. Então, assim, esse debate, Sérgio, precisa ser intensificado. E, já que você tem grande simpatia pelo tema, damos você a ser o nosso embaixador aí dentro da Rádio Alegre. Imagina! Não cheguei também nesse nível todo de chegar. Adoro música, sou músico. Desde novo, desde garoto, sempre mexi com música e sempre fui muito importante na minha vida. Mas aí já é um outro patamar. Ser o embaixador da... Imagina, seria uma honra, claro. Mas, voltando aqui ao programa, viu, Renata, de tudo que o Marcelo acabou de falar, de se expressar aí em relação ao músico, eu digo o que eu falei da dificuldade, porque eu queria que você falasse um pouco da diferença. Porque, por exemplo, Marcelo e Renata, as pessoas saem daqui, o músico... Eu tive isso, eu tive uma banda, na minha época, que eu tocava mesmo, que eu estava antes de ser jornalista, que todos foram embora do Brasil. Todos. Os quatro músicos que tocavam comigo, e estão até hoje, não voltaram para o Brasil. Por quê? Pela oportunidade. Porque ser músico lá fora, entendeu? É outra coisa. Aí eu queria que a Renata até falasse sobre isso, dessas dificuldades do músico aqui no Brasil, e essa diferença lá fora. Por que as pessoas, o músico, é muito mais valorizado lá fora do que aqui? Pois é, eu já cantei fora do país, já morei fora do país, fazendo música, e voltei, porque eu gosto daqui. Eu gosto de fazer música aqui. Era muito bom fazer lá, era. Era muito valorizado. Sim, você gosta daqui. Agora, a diferença, porque você, óbvio, você esteve lá, você se apresentou, você cantou lá, você percebe e vê a diferença do teu trabalho lá, como é valorizado do que a diferença aqui no Brasil. Não foi? Não é isso? Você voltou porque você gostava, você queria continuar a música aqui no Brasil, que é o teu país. Exato. E lá eu cantava música brasileira, rock and roll, muitas coisas. e com muita gente boa, e brasileiros. Tem muitos, né? E na Viva, todo mundo voltou. Todo mundo voltou. Porque aqui a gente tem uma coisa diferente. Eu gosto de morar no Brasil. Eu gosto do meu país. Eu não quero morar em outro lugar. E eu gostaria de poder escolher isso. E não ter que sair daqui, ficar longe da minha família, porque isso pesou muito. Ficar longe da minha família pesou demais. Ah, imagino. Com certeza. Foi um dos motivos que eu voltei. Com certeza pesa. Não quis ficar longe. Eu estava sofrendo longe deles. Embora sempre tive todo o apoio para poder trabalhar fora. Agora, aqui o que acontece, Sérgio? Existem casas de cultura, SESC, que são maravilhosos, que dão muitas oportunidades. Mas é muito difícil entrar. Então, a gente enfrenta uma burocracia grande. Uma burocracia realmente que, às vezes, nós, como músicos, não sabemos lidar. Eu não sou boa de papel. Não sou. Então, ficar pedindo recibo de uma coisa ou de outra, eu falo, meu Deus do céu. Então, eles poderiam facilitar também isso para a gente. Sabe, eu não sei mexer com as leis. Eu sempre tenho que chamar alguém para poder me explicar ou para poder me ajudar a entrar num projeto, porque eu tenho muita dificuldade de entender folhas e folhas e pontos e pontos que são complicados. Não teria uma forma mais fácil de a gente conseguir trabalhar, de a gente conseguir tocar, fazer o nosso som? Precisa de tanta burocracia. Precisa realmente conhecer alguém lá dentro. Estou falando, gente, abertamente, porque, assim, precisa sempre conhecer alguém dentro do lugar X para poder tocar nesse lugar X. Entendi. Então, é complicado, você entende? Assim, eu tenho 40 anos de música. 40 anos de música. Nossa, parabéns. Hoje em dia, eu posso dizer que cheguei num ponto legal e tudo, mas sinto falta, sim, de ter essa facilidade de ver amigos meus com trabalhos próprios, porque, assim, se você vai cantar um cover, se você vai cantar a música dos outros, que já faz sucesso, é até mais fácil. Agora oferece a sua banda. Ah, músicas minhas, trabalho meu. Aí piorou. Aí que você não toca mesmo. É, mas agora você já vai ter uma pessoa que você pode chamar, Marcelo, que, pelas explicações de Marcelo, com certeza entende bem desse lado de projetos, desse lado de leis. Não é, Marcelo? Você já tem, você já se conhece, não é? Sim. Então, né, Marcelo? Aí você pode já contar com a ajuda dele. Né, Marcelão? Marcelo já é bem engajado nisso, né, Marcelo? Nessa questão toda aí de leis. Tu é amigo dos deputados, vereadores aqui, olha aí, ó, Gianade, Reis, né, Marcelo? É, na verdade, a gente é vítima do processo, então a gente se aproxima e acaba conhecendo as pessoas que falam em nosso nome, né? Aí a gente tem a deputada Alessi Brandão também, que eu tive que fazer pra falar uma vez. O Carlos Gianazzi, ele é compositor também, eu produzi um disco dele, que teve até a participação dele. É que o Gianazzi é músico também, né? O Gianazzi, o deputado Carlos Gianazzi, é músico, deputado aqui da nossa casa, é músico também, é verdade. E a gente acaba tendo que se mexer pra entender como é que a coisa funciona, porque senão a gente fica à margem de tudo. Mas, Sérgio, o que eu acho importante é a gente tentar, tendo em vista que a gente está discutindo um problema de lei, a gente tentar enfatizar a importância da ferramenta aula de música dentro da escola, seja erudita, seja popular, seja a música que for. A gente tem muito ferramental pra colocar no sistema educacional no sentido de melhorar. Tem um estudo interessante que aconteceu em 2015. Uma pesquisadora chamada Nadine Gahabi, num hospital de Boston, ela desenvolveu uma pesquisa com alunos que tinham musicalização infantil e com alunos que não tinham. Ela fazia um mensuramento do córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É onde acontece o funcionamento diretivo do cérebro. É onde vai estabelecer quais são as prioridades, que tarefa passa o primeiro, como é que isso vai acontecer. E eles faziam isso com a ferramenta que é aquela ressonância magnética. Pra medir quem tinha mais atividade cerebral pra desenvolver as tarefas. Por que eu estou falando disso? Porque o objetivo disso era pra saber se realmente o ensino de música contribuiria pro desenvolvimento acadêmico. E eles chegaram à conclusão que mais do que o mensuramento do QI, essa supervisão do córtex pré-frontal, desse funcionamento diretivo do cérebro, era mais eficiente pra medir as habilidades ou a possibilidade delas do que o QI. E eles perceberam que nos alunos que tinham entendimento de música, que estudavam música, isso era muito mais desenvolvido. E esse estudo, o último acesso que eu tive foi o estudo de 2015, isso continua até hoje. Entre outros, já li outros, esse eu lembro de cabeça, dá pra mencionar com segurança. Então, assim, pra um Estado que entende que o interessante é ter um ser produtivo, não pensa no aspecto cultural, também deveria considerar o ferramental educação musical como uma ferramenta a mais. Por quê? Porque realmente desenvolve a cognição, desenvolve as habilidades ao ponto da pessoa ter um desempenho aparentemente melhor. Então, assim, é fundamental a gente discutir isso com intensidade, porque seguramente esses pesquisadores conhecem muito mais do que eu sobre esse assunto. E poderiam trazer isso pro debate de uma forma muito mais definitiva. E a gente usar essa ferramenta no sentido de melhorar o ambiente escolar. Quer dizer, eu frequento a escola, a escola que eu estudei a vida inteira, que foi a mesma, que eu frequento até hoje. Hoje sou da associação do meu bairro e interajo com a escola até hoje. E o que a gente vê? Cara, era uma tortura pro aluno frequentar a escola, porque é chato e tabu. Eles diminuíram a grade de matérias, então você não tem filosofia, você não tem sociologia, você não tem psicologia. Daqui a pouco a história vai pro greve, que já estão falando a respeito. e você vai lá pra ser preparado, pra ser peão, pra trabalhar numa circunstância desfavorecida. Isso é um desastre. Tanto que você mencionou que os músicos vão pra fora e ficam lá, não são só os músicos. A gente tem um monte de amigos que tem outras profissões e são expoentes e vão trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque aqui não se paga pela excelência. A excelência é cara, né? A gente ouve inúmeras vezes falar, ah, mandou um cara de excelência embora pra contratar quatro. Porque com o dinheiro que eu pagava aquele eu pago mais quatro. Ou seja, se a gente quer gente que produza mesmo, que traga uma nova realidade pro país, inclusive uma realidade de convivência humana, que tá horrível, a música seria, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito eficiente. Então, assim, a intensidade desse debate e a frequência dele seria fundamental. Então, eu reafirmo aí o meu convite a ti pra ser o embaixador da música dentro da Assembleia. Imagina, imagina. Sérgio, eu gostaria de falar uma coisa pra complementar o que o Marcelo tá dizendo. Não, com certeza, Renata. E só pra... Não, antes de você falar, eu ia falar pro Marcelo agora, que eu li um trechinho aqui, que tá falando... Eu não me lembro, assim, muito da... Mas essa aqui, eu lembro o que ele disse, esse fato aqui. Mas eu tenho aqui, segundo estudos realizados por pesquisadores, viu o Renata e Marcelo Alemães, pessoas que analisam tons musicais, musicais, veja só, elas apresentam a área do cérebro 25% maior em comparação aos indivíduos que não desenvolvem o trabalho com música, tá vendo? Olha aí. É isso. É isso aí. Pode continuar, Renata. Eu só queria frisar isso aqui pro Marcelo. Eu peço perdão que eu te interrompi. Não, imagina. Mas é o seguinte, é muito chato pra escola. Então, eu percebo, percebo não, é claro, na escola que eu trabalho, que a aula de música, ela é a mais esperada. A aula de musicalização. Eu sou uma das professoras mais queridas. Sem dúvidas. Porque eles se divertem na aula, eles nem percebem que eles estão trabalhando áreas do cérebro dentro daquelas brincadeiras. Então, é uma aula muito, muito querida. É onde eles, na verdade, distraem e não percebem o tanto que eles estão desenvolvendo. Eu brinco, eu falo assim, a aula de música é a cerejinha. Aquele chantilly, assim, que tava faltando. É isso. É isso que tá faltando. Colocar um recheio nesse bolo. Sabe? Esse bolo tá muito seco. Põe a música aí pra dar uma animada. Agora, mas então, Renata, então como motivar, no caso aí, o aluno a praticar regularmente um instrumento musical? Isso é automático. Isso acontece automaticamente. Você nem precisa se dar esse trabalho. Na musicalização, a gente apresenta tantas coisas e é tão divertido, tão prazeroso, que lá pelos seis, sete anos, eles começam a querer aprender um instrumento. Aí eles chegam pros pais e já vão falando, ah, eu queria bateria. Bateria é o primeiro, assim, é o mais querido, né? A bateria, guitarra, violão, vão pedindo. Aí os pais até vêm falar comigo, mas e aí, o que eu faço? Eu falo, coloca. se ele desistir, coloca no próximo. Uma hora ele vai escolher. Nem que ele volte pro primeiro. Ele vai escolher. E também, esse incentivo vem muito do professor que depois vai dar aquela aula particular pra ele. Porque eu não dou aula particular, eu tô lá com uma turminha de 20, 25. Mas a aula particular aí existem os incentivos de repertório, da forma de ensinar, da metodologia, tudo isso muito importante, né? Porque eu não fiquei no meu primeiro professor de campo. Eu troquei, porque algumas aulas realmente eu achava bem enfadonhas. Até a hora que eu achei, me encontrei com uma professora. Foi Madalena de Paula que transformou a minha vida e a minha voz. É, mas eu digo assim, aptidão pra aquele instrumento ou pra aquele outro, né? Porque, por exemplo, eu na época de colégio, de escola, você deve conhecer o Marcelo também, eu toquei, comecei tocando no coral da escola, da escola pública, tudo um instrumento chamado vibrafone. Já ouviram falar, claro, tenho certeza disso. Não é? Sim, sim, vibrafone, mas... Acabei enveredando como o Marcelo pro lado de instrumentos de cordas. Mas, o aluno ali, você chega, né, Marcelo e Renata? Eu queria saber da aptidão, como é que você, a criança, ela descobre a aptidão pra aquele ou pra aquele outro instrumento, não é, Marcelo? Não sei, ou Renata que pode falar, como é que a gente consegue fazer com que a criança tem essa... a própria criança tem essa aptidão? A aptidão, ela vai surgir quando a pessoa tem contato com o objeto. Isso daí, não só na música, mas em qualquer área do conhecimento. Antigamente, na minha época, ainda havia fanfarra, então você tinha alguns instrumentos ali, como é uma pequena banda com sopros de metal e percussão, então você tinha acesso àquilo. Mas pra você fazer uma camerata de violão, você não gasta muito dinheiro, é uma coisa muito barata. A desculpa, a custo orçamentário não é uma desculpa boa pra não ter música dentro da escola, porque não se trata de coisas caras. E, mesmo que fossem, você poderia começar esse trabalho de um outro caminho, porque pra você musicalizar uma criança você não precisa ter instrumento nenhum. Você pode fazer com percussão corporal, com canto coral, e depois, ao longo do tempo, e uma outra oportunidade orçamentária, colocar os instrumentos lá. Ora, pra pessoa, achar a pitidão dela, naturalmente, ela tem que se aproximar, pôr a mão e interagir com instrumentos. Na escola, que tem instrumentos, que tem um direcionamento pra que a criança chegue lá, na minha escola, eu havia instrumentos de fanfarra, mas ficava trancada numa sala. Não podia pegar. Então, assim, eu acho que precisa ter um direcionamento mesmo, precisa ter uma consciência de que aquilo é uma ferramenta necessária pra ser usada. hoje, eu não vejo nada. Na escola que eu frequentava não há instrumento nenhum. A gente tenta trazer de volta, conversa, mas ainda é uma coisa meio distante da realidade da direção da escola, das diretores de ensino. Não se discute isso. A gente está discutindo aqui, eu espero que isso permaneça, que essa discussão continue, mas é uma coisa meio deixada de lado. pra você identificar vocações, você tem que ter contato com as coisas. Na minha época, a gente tinha uma ajuda grande dos professores, porque o primeiro festival que eu toquei foi uma professora de educação artística que me levou. Ela me levou por quê? Porque eu tocava com ela? porque ela via eu rabiscando as carteiras, desenhando os instrumentos e com o disco debaixo do braço, ela achou que eu teria algum interesse e começou a colocar cartazes de festivais no mural da minha classe. Inclusive, outra coisa que o professor me levou foi pra política, porque como eu estava sempre conversando a respeito de alguma coisa que tinha a ver com sociedade, ele me levou a primeira vez pra uma casa legislativa. O ambiente escolar com esse olhar, com o educador olhando os potenciais, tentando aproximar a criança do que ele tem vocação, é fundamental. Agora, o que a gente observa hoje é um ambiente de crise no ambiente escolar. Então, a gente precisaria realmente pacificar esse ambiente e introduzir ferramentas que auxiliassem os educadores. Porque é naturalmente que um professor de português não vai aprender instrumento pra dar aula de música. Ah, não tem como. Mas se ele tiver alguém dando aula de música lá dentro, com certeza o ambiente muda. Sem dúvida. você começa a entender. Eu vou até citar um evento que aconteceu com a Renata comigo na faculdade de música. Cada um tinha... Na época, a Renata contava muito MPB, jazz, cantava numa banda de rock, e a gente foi pra um coral. O coral tinha cantora de jazz, tinha guitarista de rock, tinha músico de MPB, e tinha gente... Tinha uma cantora lírica, Diana Clis, na época. E a gente ia fazer um coral com esse pessoal. A gente que era do rock and roll olhava praqueles e falava chatice e tal. E você acabava sabotando a aula. Só que ao longo do tempo, com a habilidade do nosso querido Marcos Câmara, do nosso maestro, a gente começou a entender que se a gente remasse na mesma direção, teria uma coisa legal. Com esse aprocho pedagógico, a gente conseguiu fazer uma missa cantada do John Levitt, a missa festiva. Foi bonito pra caramba. E eu não sou cantor. Então, assim, é simplesmente um olhar pedagógico. É você entender que tem um jeito de aproximar as pessoas. Perfeito. Olha, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Viu, Renata? Eu queria que você deixasse alguma mensagem aí para os nossos telespectadores. Você e o Marcelo. A Renata pode começar primeiro. Tudo bem, Renata. Vai lá. Ai, Sérgio, foi um prazer. Eu estava morrendo de saudade do Marcelo. Essas lembranças todas foram incríveis. Lembrar desse coral, porque nós éramos os rebeldes da faculdade. Mas muita gente ainda lembra da gente, viu? E fala que nós demos uma revolucionada naquela faculdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, eu tenho muito orgulho dessa amizade, dessa parceria que eu tenho com o Marcelo. legal isso. São parceiros agora de música e de amizade mesmo. Vocês têm uma amizade. São parceiros musicais também. Isso é maravilhoso. Gente, Marcelo, quer falar? Oi. Oi, Renata. Então, eu acho que essa coisa do embaixador, eu estou apoiando. Não, não, não. Eu acho que é melhor até o Marcelo ser o embaixador. Não eu. Imagina, não. Eu estou, como jornalista, há muitos anos. Já estou fora da... Não, continuo tocando, fazendo ainda... Não vou parar nunca. Quem é músico não para. Não tem jeito. Mas o embaixador, acho que pode ser mesmo é o Marcelo, né, Marcelão? Gente, obrigado. Marcelo, você quer deixar algum recado rapidinho? Eu só queria agradecer a oportunidade de discutir o assunto, que é um tema caro para a gente. E a oportunidade de estar com a queridíssima Renata, que é uma amiga do coração. A Renata, querida, filha da Rosa Maravilhosa, que você conheceu, que é fantástico. E chamar as pessoas para discutir esse tema, que o importante é que a sociedade se envolva com esse debate. se a gente trouxer para o debate e levar isso para toda a sociedade, a gente vai ter uma grande oportunidade de mudança. Maravilha. Gente, prazer falar com vocês. Obrigado pela participação aqui. Prazer para bater esse papo de música, que é sempre muito bom. Música é tudo. Música é vida. Obrigado. E espero vocês aí num próximo programa para a gente bater mais papo sobre esse assunto. Obrigado. Olha, o Alésper em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Música 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 Música